Uma igreja não é apenas um lugar. É o coração de uma comunidade cristã. É lugar de batismo, comunhão, crisma, casamento, oração. Torres, pilares, vitrais e altares estão lá para lembrar como é grandioso e belo o momento de encontrar Deus. Desde 1881, a paróquia Santo Inácio de Loyola vem unindo famílias de Lagiado e região e colocando lado a lado cristãos de todas as gerações. Ao longo desta história de fé e recomeços, novos grupos foram surgindo e hoje somos 17 comunidades integrando esta paróquia. E uma comunidade grande e unida tem forças para tudo. Foi assim que a fé e o esforço fizeram esta grande família reerguer das cinzas a sua igreja matriz, destruída por um incêndio em 1953. E assim, permitir que se continuasse o trabalho voltado à catequização, às pastorais, aos movimentos e setores desta igreja. Uma igreja não é apenas um lugar, são as pessoas que fazem dela uma comunidade, uma paróquia. E se esta é a paróquia de todos nós, merece ser celebrada. Paróquia Santo Inácio de Loyola 140 anos de fé e missão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL